Kay Alves e o Gustavo estavam doidinhos já, né? O álcool já tinha chegado à cabeça. Gustavo tava muito, né, doido, mas também ainda tava um pouco consciente. Kay Alves tava querendo jogar o dance logo e tava querendo pegar ele, mas eles querem um pouco mais de privacidade, então com essa privacidade eles só vão ter no quarto do líder. Gustavo ainda acha que ela tá zoando, mas enfim. A resenha é, ela foi até o quarto com ele, tava começando o creme a ficar complicado, e aí o Gustavo avisou, lembra das câmeras, se liga nesse momento. Cara, o Gustavo é cabeça, viu, mano? Vai lá pro cê, mano. Acho que não pegaria muito bem ele ficar com ela no nível de álcool que ela tá, mano. Acho que a galera aqui fora não perdoaria ele. Acho que ele tem um pouco, né, de senso. O Gustavo é brabo. Não tô dizendo que a Kay Alves tá errado, nem nada, cara. Gosto muito dela, tá, cara? Ela e o Gustavo, pra mim, são os meus favoritos. Enfim, vamos ver o vídeo. Só olha um pouquinho. Dá um minuto pra nós, cara. Cinco minutinhos, cara. Ótimo. Nossa, neném, olha aqui minhas roupas. Quem foi que fez isso? O quê? Olha aqui. Não, é muito sério. Ela mesmo que fez isso, chegando toda a tramiqueira aí. Cara, eu vou falar a real pra vocês, cara. Kay Alves e Gustavo, eu acho que foram o único casal, o único casal desde quando eu comecei a assistir BBB, que eu gostei, cara. Porque não teve outro. Slovenia e Lucas. Carla Dias e Arthur. Carol com Caibio. Rodolfo e Juliette. Seria legal se acontecesse, mas não aconteceu. Ano passado tivemos qual casal? PA e Jade. Pô, bagulho broxante demais, cara. Ficava já avisando, ó, a gente só vai beijar. E é isso. Vamos só beijar. E quando a gente sair daqui, nada vai mudar. A gente só vai ser amigo. E é isso. E, meu, sei lá, cara. Kay Alves e Gustavo, pra mim, tá saindo aí como o meu casal favorito até agora do BBB, cara. Larissa e Fred é legalzinho também, mas, né, tem que ficar jogando palha ali pra ficar pegando foguinho e tal, se assoprando, fazendo vento, pra ver se queima alguma coisa. Porque é meu amigo, ó, fraco, fraco. Beijaram, beijaram, mas, né, ficaram por isso. Voltamos mais tarde com mais vídeo, cara. Tô gostando da Kay Alves e o Gustavo. E você? Comenta aí. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis.